Lembra-te, oh, Ana, lembra-te ainda, que ela é doito, que você é bem-vinda. Chega-te a mim, Maruça, Chega-te, bem-mode minha. 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 Amém. 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 Grandolá, Vila Moreira, em cada rosto de igualdade, o povo é quem mais ordena. Aplausos. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o amor sempre a chegar ao pé Na medida de oito e oito ao pé de si Estou dedicado à cerejeira Vamos ver uma estreia com o fado da Amália Que foi Deus Nunca me entende, vai ser a primeira vez Vai ser lindo Vai ser lindo Foi Deus ou pode ajudar Amém 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 Foi Deus que levou-se no peito, um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E fomos estrelas no céu, e fez o espaço sem fim, lá, 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 lê o rudo das andorinhas, oh, e eu nesta voz ali. Se cantou, não sei o que cantou, ah, misto de aventura, saudade, ternura e talvez amor, mas sei que a cantar, ah, sinto mesmo o canto, ah, se tem um desgosto e um preto no rosto, nos deixa melhor. Ah, foi Deus que deu voz ao vento, ah, foi Deus que levou-se no peito, um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Se esperava o sinal, ah, lá, 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 pois no campo o alecrim, lá, 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 deu as flores à primavera, ah, E o mestre vos, meu irmão Opa! 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 Ainda éчас't capital, No amor em Portugal, Ainda. Opa! Oina desculpa, Na verdade, Com guágrimas se fez, Na história Dessa igreja, Tão linda Coimbra das canções Tão meiga que nos pões Os nossos corações Ano Coimbra dos doutores Para nós os teus cantores A fonte dos amores És tu Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lento é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade O livro é uma lição De sonho e tradição O lento é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer Saudade A lua a faculdade A lua a faculdade A banda me dá um, me dá um. Eu quero pinga con limão. Vida um, me dá um. Got... Eu quero pinga con limão. Eu quero pinga con limão... Con limão, com limão. Scubaí, 참! Queda dele! Kurt, abisão! Com melt live show,니까 snake. Gol eu caries! Oló, 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 oló. Eu quero pinga con limão. Quau, wa, 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 wa see, I don't keep you are trying. Amém. 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 Amém.